Caralho, olha o dele! Aqui é o French, pôr pra trás da caixa. Cagada de medo. Agora lascou, filho. Bora! Opa! E, rapaziada, tranquilos? Trazemos pra vocês um mod do Hugwug. Cara, a fanbase fez uma coisa absurda. Só olha isso aqui. Uma música. Agora... Olha a quantidade de coisa que tem. Eu tô mega curioso. Bora conferir, bora com tudo. Mas antes, não esquece. Se você curte pop playtime, jogo de terror, fire night funk, edição zoeira, inscreva-se, moleque. O ganho do seu lugar é aqui. Primeira musiquinha, Plans Bobby. E já cresceu. Porra, pelo amor... Acho que, no caso, tem duas semanas aqui. Bora conferir. Bora ver se a gente consegue jogar por aqui. Partiu, molecão. 3, 2, 1... 3, 2, 1... Primeiro a gente já conhece. Agora... Só pra dar uma aquecida, rapaziada. Se vocês quiserem pular... Dá uma playlist aí. Só vocês passarem. Mas eu não indico, hein? A música é muito boa, hein? Tá no rádio. Tá no rádio. Parararararararararararararararararararararapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Errei! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Agora vamos ter coisa nova. Lembrando tudo que tem agora. Não é oficial desse mesmo criador. Então espero talvez uma voz diferente do Hug. Coisas bem mais assustadoras. O que houve? O que houve? Como se fosse a propaganda do Hug, né? Eita, eita, tem retinote. Eita, eita, tem retinote. Vamos lá atrás da caixa. Cagada de medo. Agora lascou, filho. Bora? Hunt note passou ali. Espero que seja hunt note, né? Que seja death note. Ai! Nossa senhora! Jesus! Ele tá dando um joelhadinho. Eita! Eita! Mano, a música atacada, hein? Bora! Acabou a mão do Hug, filho. Bora, bora nesse play aqui. Eu vou pegar, 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 jogo, pega, jogo. Pegou, pegou, pegou. Eita, mano. Agora a versão do demo. A cara do boyfriend, mano. Playtime. Jesus Christ! Nossa! Eu dei seta junta. Eu dei esse tipo de nota. Eu, 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 eu. Eu, 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 eu. Eu, eu, eu. Eu, 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 eu. Eu, 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 eu. Bora lá, mano. Batei esse tacol que eu vou conseguir jogar. Play runtime. Eita, mano. Olha a cara dele. Bora, bora. Mano. Que? Ele tá correndo atrás do boyfriend. Muito bom. Mano. Tá correndo cantando. Matar de ar, meu caralho. Quero morrer, porra. Fugue na vente. E o cliente, tipo, tá meio embaçado na cara dele. Ó, ó, viu? Se eu ir perdendo, como se ele vai chegando perto. Que bizarro, mano. Que bizarro, mano. Ó. Quem comeu, my friend? Sentindo você escolhe, hein. Vai, vai, vai. 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 Bora. Ai, caralho. Ai, caralho. Bora. Corre, vai, vai, vai. Corre, vai, vai. Corre, vai, vai. Não é bom, hein? Vamos. Vamos. Ei. O barulho de vent Agora ele vai ficar correndo Ai meu Deus Caralho, do nada O refeio de correndo é muito bom Acabou-se, acabou-se Playbob, bora ver se pega, vamos rezar Pegou, pegou Wtf Busca boa hein Cadê o, cadê o Hug? Acho que ele lançando um cover né Vamos Interessante, interessante Os caras botaram inimigo invisível Tremendo é brabo hein Tremendo é brabo Bora, 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 bora Curioso hein 3, 2, 1, go Tem minha branco Escutem pra playtime Toma Bora Ah, muita cê tá juntando Não deu, não deu, não deu, não deu Foi Pelo que eu entendi Pelo que eu entendi então galera Tudo que tem no aqui São músicas que eles estão planejando fazer Não é? Run Run Bob Bossip Safety Acho que é isso Vou botar esse no aqui Against a monster Falei? Cresceu Então Run É jo... Também não é jogável Puta que me pariu E o último modzinho que eu quero trazer pra vocês pessoal É o da Kissy Missy Acho que é a mesma música só que Agora é personagem feminina De pop playtime Que ainda vai aparecer no jogo hein Então meia curioso Bora ver o que fizeram com elas Com elas Quer dizer Bora lá 3, 2, 1, go Bora, bora Aquele cartazinho que tem lá no salão Ela tá maior que o pop, não tá? Isso na frente parece ser um peito Não precisava né, mas... Bora! Ah, bovinha a vozinha dela Pô, a vozada ficou muito boa hein Lembrando que você é uma fanade Com cover né Bora! Bora! E aí galera, curtiram? Vamos! Let's go Bora Ela chorando ali embaixo que ela tá perdendo, nossa Fiquei até triste de ganhar ela, bora Bora Ba-ba-ba-ba-ba Ba-ba-ba-ba-ba Vamos? Vamos? Foi! Ah cara, eu curti a Missy Kissy! Ela tá bem fofinha! Foi! Galera, esse bote como sair oficial vai sair muito bom. Então bota as mandadas que vocês acharam. Comentem bastante. Eu vou ficando por aqui, rapaz. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Muito obrigado e valeu! Fui! Uou!